Fala pessoal, aqui é o Igor Brandão para mais um vídeo e hoje estamos aqui só a MT Zona e com a Harley, com o nosso colega Mike que tinha uma Z900, tem um vídeo aí no canal dele já eu vou deixar o link aí no card e na descrição para vocês conferirem e ele acabou de trocar a moto dele, que era uma Z900 por essa linda Harley Sportster então hoje a gente vai dar uma conferida aqui ele me mandou uma mensagem falando mano, troquei de moto então a gente vai conferir os detalhes aqui dessa moto ela já vem com os chamados forward controls que é bem característico das motos cruiser no qual você tem um apoio aqui e os controles aqui de marcha no caso aqui é freio, freio traseiro e aqui a marcha é do lado de cá bem interessante ela também tem os retrovisores aqui embaixo bem estilosona o motor de 1200 cilindradas muito grande e é um V-twin né dois cilindros apenas dois cilindros de 60 cilindradas cada um então tem uma Hornet inteira ou uma TJ6 inteira em cada cilindro então imagina o barulho desse motor a gente vai funcionar ele agora pra conferir o tanto que é alto o ronco dele já tá com escapamento esportivo então segundo o dono é bem alto não é corrente né ela é correia então bem baixa a manutenção aqui é onde se coloca o óleo da moto que ele tava me mostrando mais cedo e o único defeito assim que eu observei nessa moto né que eu achei meio ruim é o tamanho do tanque que cabe apenas 12 litros então pra um tamanho de motor desse é meio complicado apenas 12 litros né ela deve andar pouquinho acho que é 150 km com o tanque cheio isso já tá na reserva de novo então é isso tem um detalhezinho aqui de uma caveira aqui bem da hora bem bonita a placa aqui na lateral bonitona demais então vamos ver ela funcionando a chave é bem aqui oh that's loud o motorizão funcionando olha o que ele treme the shakiness galera treme a moto inteirinha olha isso muito massa muito massa shall we go for a ride vambora ligar aqui a MTzona também que não fica muito atrás em termos de volume tá com a Krapovicão e bora passeiozinho hoje vai ser pra um lugar que eu já visitei aqui no canal mas segundo informações aí online eles recapiaram o asfalto lá porque o asfalto era meio ruimzinho e o destino é Bartlett Lake fui lá de supermoto também vou deixar o link aí no card e na descrição pra vocês pra que vocês possam conferir quando tiver um tempo aí mostrando pra ele o cruise control que dá pra andar sem acelerar a moto provavelmente acho que ele não sabia é bem da hora e essa hora aqui pessoal é perfeita pra andar de moto porque a gente tá do meio pro final do verão são sete horas pouco mais de sete horas sete e dez pra ser exato e nosso clima tá maravilhoso deve tá fazendo aí uns vinte e sete vinte e oito graus nesse clima a moto fica feliz a gente fica feliz top demais sempre me impressiono quando eu dou uma esticadinha nessa moto meu Deus é muito forte vinte e aí vinte e aí vint vinte e aí vinte e aí vinte e aí O Roncon dessa Harley é bonita demais Em redução especialmente Top demais Top demais A CIDADE NO BRASIL Tô pegando mais leve aqui, pessoal Não tô correndo muito Porque eu não sei se vocês conseguem perceber aí pelo vídeo Ainda tem bastante areia, terra na pista Devido às chuvas de verão aqui Como pode ter um pouquinho de terra Na saída de curva e tal Não dá pra ficar no limite da adereça Pra ter uma boa margem de segurança Caso isso aconteça A gente poder trocar a trajetória no meio da curva Mas, cara, tem muito, muito inseto Borboleta, mosquitinho, selvagem De cada dois em dois segundos Eu bato em um Não sei se dá pra perceber na câmera Olha isso, olha o tanto Caramba Então, provavelmente, eles vão bater na câmera aí Eu tento limpar, sei lá, de dois em dois minutos Mas, provavelmente, uns trechos Vai ficar um pouco sujo Por causa desses bichinhos na câmera Porque é muito, galera É muito Não sei o que esses bichos comem Ou como que eles conseguem reproduzir desse jeito Mas, pelo amor de Deus, é muito bicho E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá o tanto. Caramba, velho. Acho que agora parado aqui dá pra perceber, né? A quantidade que tem. Isso assim, só voando, né? Fora os que estão parados ali, que acho que vocês vão conseguir ver, porque tá na Superview. Olha. Nossa, é muito bichinho. Caramba. Aí vem ele. Terminar de chegar ali no Rio. E a gente descerra esse vídeo. Vou deixar a moto nessa esquininha aqui, que fica bom pra tirar uma foto. E é isso, pessoal. Vou deixando o vídeo por aqui. Sou a moto ao vlog original, raiz de sempre. Se curtiu, deixa um like. Se inscreva pra mais conteúdo como esse. Até a próxima e fui!